Dando uma boa olhada na nossa agenda, exatamente hoje, nesta segunda-feira, agora que são 8h03, acontece o evento Saúde Conectada, promovido pela TLD Hub de Cybersegurança e Conectividade, em parceria com o Tiradentes Innovation Center e o Ecosistema Local de Inovação. Vinícius Mecenas, sempre atento, chega e conta tudo pra gente, hein, Vinícius? Balança aí. Olha, exatamente, esse evento já vai acontecer na próxima segunda-feira, das 14h até as 17h, e vai tratar nada mais nada menos do que o setor da tecnologia, aliado, né, nesses vários segmentos, em suas várias facetas, destinado especificamente para a área da saúde. Um encontro que vai acontecer aqui mesmo, no Tiradentes Innovation Center. E já é justamente sobre esse assunto, que eu converso a partir de agora com o Leonardo Salles, que é coordenador de marketing aqui do Innovation, para entendermos um momento importante como esse, onde a gente une dois elos muito importantes, que é a informação através da tecnologia com a saúde. Leonardo, seja bem-vindo. Isso mesmo, Vinícius. Obrigado aí, olá a todos. Faço o convite, o evento Saúde Conectada vai acontecer nesta segunda-feira, e a gente está colocando aí dois temas, está juntando duas áreas muito importantes. A tecnologia com a saúde. A tecnologia veio aí para ajudar a saúde cada vez mais, mas a gente precisa entender como proteger esses dados, como proteger os sistemas de clínicas, de hospitais, né, de algumas invasões, e a gente vai tratar sobre isso nesse encontro. Sem falar da programação, que eu acho que vai reunir profissionais renomados aqui do Estado, várias pessoas do Brasil todo, para estar colaborando e terem suas participações. Isso, a gente vai ter o Rafael Dantas, que é Head aí, né, ele é líder de segurança de uma grande empresa da TL Data e da Fortinet, que são referências de cibersegurança, e vai ter a Tatiana Conceição, que é diretora de informática da Santa Casa da Bahia, que é a terceira Santa Casa do Brasil. Você vê uma instituição aí fundada em 1549, que se atualizou, se modernizou, e hoje está trabalhando com a tecnologia. É importante você falar sobre essa questão da cibersegurança, porque a gente está falando de pacientes, então você imagina só, quão que é importante essa proteção do dado, do paciente, da pessoa que está lá na área da saúde, é importante, né, para ter de fato essas informações pessoais preservadas. Esse mês, inclusive, o Brasil celebra, né, inclusive, os seis anos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, são vários eventos que estão acontecendo, não tenho dúvidas, ao redor de todo o país, e que se trata, claro, de uma prestação de serviço para toda a comunidade. Eu acho que esse é o foco de vocês. Isso, o foco vai ser cibersegurança, proteção de dados, a lei está completando aí seis anos, e a área da saúde é uma área crítica, é uma área sensível, você imagine um vazamento de dados, um vazamento de um histórico de um paciente. Então, a gente convida o público interessado no tema de informática, de tecnologia e de saúde, e os profissionais que trabalham com essa área, os profissionais diretores de informática de hospitais, de clínicas, né, para que eles possam comparecer aqui. E como é que faz? Existe algum tipo de cadastro, né, para a pessoa porventura vir e irá participar? A inscrição é gratuita e acontece no tiradentesinnovation.com, innovation com dois Ns, ponto com. Ou seja, segunda-feira não perde tempo, dá tempo ainda, né, para você fazer seu cadastro, fazer a sua inscrição e vir participar. Segunda-feira, das 14h às 17h, aqui no Innovation Center. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado.